Pai, mãe, tudo bom? Fica aqui na minha frente, já que você quer se esfregar. Fecha dentro. Tá bom. Fecha dentro. Fiz que eu não tô aqui. Tá. Você está parecendo uma estrada, não? Toda cheia de... Toda cheia... Casada? Não, divorciada. Já casou? Já casei. E o marido não gostou? Não, eu que não gostei, não deixava ir pra balada.